E aí mulherada, hoje vai ter um treino aí pra perna, quadríceps e glúteo, vai ser top, confere no vídeo a seguir. Primeiro exercício, agachamento, agachamento, agachamento. Cada exercício são 45 segundos, então são 4 exercícios, o primeiro foi agachamento. Agora é avanço, avanço, volta e troca a perna, volta e troca a perna e avança. Repara que eu tô aqui na academia, mas você pode fazer em casa com o peso do próprio corpo, olha só. Agora é afundo, esse é o terceiro exercício, afundo, pra trás, ó, pra trás, isso, vai ter mais um. E agacha de novo, agacha de novo, esse é o quarto exercício. Então faz os 4, um atrás do outro, sem parar. Segundo bloco de exercícios, elevação pélvica, elevação pélvica, pode fazer com o peso do próprio corpo, tudo com o peso do próprio corpo. 45 segundos. Segundo exercício, só levanta uma perna pra cima e continua mais 45 segundos fazendo, vai, 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 vai. Aê, trocou a perna, continua fazendo mais 45 segundos, força no quadril, não no pé, beleza? Aê, quarto exercício, bota os dois pés no chão e faz de novo. É o mesmo do primeiro, 45 cada um, sem parar. Próximo bloco, corre de frente, volta de costas, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, vai, vai, vai. Segundo exercício, metralhadora, 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 olha lá, baixa o tronco. Mata barata, mata barata, mata barata, mata barata, mata barata, mata barata, mata barata. Terceiro exercício, skip em alto, sobe o joelho lá em cima, joelho lá em cima, rápido, 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 mais 30, sem parar. O último, salta e aterriza, salta e aterriza, 30 segundos, sem parar. Então, mulherada, faça os exercícios um atrás do outro, sem parar. Primeiro bloco foi 45 segundos cada exercício, são 4, segundo bloco também. E terceiro bloco, 30 segundos cada exercício, sem parar. 4 exercícios sempre. E vai de novo, repete tudo de novo. E mais uma vez, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Obrigado a Marília, pela participação. Obrigado a Bruninha, pela participação. Valeu, Ale, Sandra, pela participação. E valeu, Anne, pela participação. Foi top. Foi o que? Top, 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 top.